Bem-vindos ao B de Barbárie! Bom, pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre um livro e tanto. Esse livro é o A Queda do Céu, Palavras de Oxamã Yanomami, escrito por Davi Kopenawa e Bruce Albert, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Beatriz Peroni Moisés e prefácio de Eduardo Viveiros de Castro. Essa é a décima impressão. Primeiro eu queria começar recomendando a vocês uma série de vídeos que tem no canal All About That Book. Ela fez em 2020, se não me engano, um projeto chamado Abril Indígena, em que todos os vídeos do mês eram livros indígenas, escritos por indígenas urbanos ou não. E um deles, eu não me lembro se ela tinha terminado de ler esse aqui, ou se ela tinha começado a ler e mencionou, era A Queda do Céu. Então, eu peguei essa dica lá com ela e eu recomendo que vocês deem uma assistida. Tem muitos outros vídeos que ela apresentou lá e que eu quero conhecer. Depois disso, eu coloquei esse livro na minha wishlist e eu tive o prazer de ganhar ele no passado da Natasha do Redemonhando e um amigo secreto de Booktubers que a gente fez aqui na internet. E a gente... ela já me deu esse livro com a promessa da gente ler juntas num projeto. A gente brincou dizendo que se a gente chegasse só nós duas ao final do livro, porque é um calhamação de 720 páginas, cheio de marcações, como vocês podem ver, que tudo bem, ia ser uma experiência incrível. Mas a gente teve a oportunidade de começar um grupo de 60 pessoas, mais ou menos, e terminamos em 9. A gente fez o último encontro, inclusive, em vídeo. Vou ver se eu coloco na tela pra vocês aí a fotinho que a gente tirou. Infelizmente, a minha amiga Raquel, que também estava participando, não pôde participar desse último encontro, mas ela terminou o livro com a gente, chegou aí nessa marca, esse fim, essa fim de trajetória. E é um livro que ele tem diversas histórias em uma história, e eu não sei nem por onde começar. Então, se você não tem um cafezinho aí do seu lado, leva junto, faz um café, porque vai ser uma conversa talvez um pouco longa. Primeiro eu queria comentar um pouco sobre essa coautoria, né, da Vico Penal e Bruce Albert. É interessante porque esse livro, ele é publicado primeiro na França, onde o Bruce Albert escreve, a língua em que ele escreve, depois ele é traduzido para o inglês, e só 15 anos depois, ele é traduzido para o português. E foi um livro que em si, ele já demora muito tempo pra ser produzido. O Bruce Albert faz trabalho durante 20 anos, ele acompanha o Davi Kopenawa, e é um trabalho que eu fiquei, assim, empolgadíssima de imaginar como esse trabalho foi feito. Mas eu vou chegar lá já já. Existe aqui uma relação entre eles, que é uma relação que se baseia primeiro na função do Bruce aqui, que é a de antropólogo, de fazer uma etnografia, né? Então, passar para o papel um estudo que está relacionado à colocação da existência dessa comunidade dentro de um tempo e de um lugar histórico, e registrar isso, né? E o Bruce, ele fala sobre isso, o Viveiros de Castro antecipa um pouco a questão do pacto que é feito entre a pessoa que está escrevendo e a pessoa que está contando a sua história. E eles definem aqui que é uma relação militante, é dar o seu espaço de povo majoritário em defesa da luta do outro. E essa foi uma das coisas que me arrebatou desde o começo, porque o Bruce conta para a gente no final que, por exemplo, ele ia fazendo esse trabalho, mas conforme fosse necessário por manifestações políticas, por debates de terra, ele traduzia trechos dessa história do Davi para poder enviar para jornais, para revistas, para fazer não só um registro histórico da tribo Yanomami, mas também uma ação política imediata com esse registro que já tinha sido feito. E o Bruce, ele leva isso bem a sério. Fica bastante claro aqui no final, quando ele conta para a gente, por exemplo, que ele e a Cláudia Andujar, que é uma fotógrafa reconhecida pelos seus registros dos Yanomamis, os dois militavam juntos nessa área na mesma época em São Paulo. Recomendo que vocês vejam as fotos da Cláudia. Eu já conheci o Yanomami por causa do trabalho dela. E eles têm essa militância política de trazer as pautas que estão mais quentes dentro do seu trabalho para fazer um diálogo com a sociedade dos homens brancos, é assim que eu vou me referir a gente até o final desse vídeo. E, ao mesmo tempo, tem uma lembrança mais duradoura, que é esse livro aqui, esse registro, que é um livro maior. Temos um invasorzinho do vídeo. Mas, enfim, aqui a gente vai ter, então, uma história contada pelo Davi, e é muito legal quando a gente fica sabendo no final como isso foi feito. O Davi está na casa de uma outra antropóloga no final do ano, e ele vê notícias nos jornais que eu deixo muito triste, e ele começa a desabafar com ela, e ela fala, por que você não grava isso e mostra para o Bruce? E por quê? Essa antropóloga, ela cuidava de questões ligadas ao Yanomami na parte venezuelana. E o Bruce estava muito mais voltado para as histórias que eram retratadas ali na parte brasileira. E o Davi fala, tá bom, e ele pega o gravador e começa a falar, e ele grava três fitas em que ele rememora algumas questões históricas da história do Yanomami para poder fazer esse desabafo. E o Davi compreende, então, a partir dali, o fechamento de um pacto da contação dessa história. E eles começam a fazer, então, essas trocas. O Bruce, ele vai, muitas vezes, conversar com o Davi, gravar essas conversas. Ele diz que ele transcreve mais de não sei quantas fitas, eu acho que são cerca de 20 fitas, não sei quantas horas de gravação. Ele transcreve todo esse texto, né, o que a gente chama em jornalismo de decopagem, que é copiar o texto na íntegra, para Yanomami. E depois ele começa a fazer edições, reordena e começa a traduzir para o francês. Então, imagina o trabalho que isso dá. Se esse texto ainda fosse um texto entrecortado, fragmentado, já seria um trabalho muito difícil. Mas, de cabo a rabo, é como se a gente escutasse o Davi contando uma história. Então, o trabalho de coesão feito pelo Bruce é de se espantar. A gente começa ouvindo as histórias da criação do mundo para os Yanomamis. O Deus maior deles é o Mama. E a gente vai escutando as histórias de como o Mama conheceu sua esposa, como deu ele a luz ao primeiro xamã, como ele criou os chapiris, que são os espíritos, que os xamãs fazem dançar para poder se conectar com essa espiritualidade. E é muito bonito porque muitas vezes o Davi faz paralelos com a nossa religião, com a nossa sociedade. E a gente consegue fazer algumas relações assim para nós mesmos. Então, ele fala, por exemplo, que quando o Mama criou os indígenas e criou os brancos, ele sabia que eles iam brigar. Então, colocou os dois, cada um em uma parte do mundo e falando línguas diferentes para que não houvessem essas brigas. Mas a sede de destruição dos brancos trouxe eles até o local onde os indígenas estavam. E ele fala também sobre como o Deus branco e o Mama se conhecem, como os xamãs sempre souberam dos anjos, que são outros tipos de chapiri. E é muito bonita porque os Yanomamis em nenhum momento negam a espiritualidade dos brancos, como os brancos fazem com a espiritualidade Yanomami. Não só negam, como tentam apagar e trocar, né? Quando a gente fala de uma catolização, um cristianismo imposto a essas sociedades, né? Então, é uma tentativa de apagar mesmo essas espiritualidades de apagar essas histórias que os Yanomamis não retribuem. Eles são muito mais generosos do que a gente pensa. Existem muitos outros pontos que me tocaram demais. O Davi fala muito sobre como nós somos a destruição, sobre como nós temos sede por coisas que não fazem nenhum sentido. Então, ele fala sobre a acumulação de bens e eu achei isso muito legal porque ele fala sobre como os Yanomamis sabem que vão morrer. Então, eles passam suas coisas adiante quando eles não têm mais necessidade daquela ferramenta. Ele fala sobre como a própria troca que é feita entre os indígenas e os brancos, elas muitas vezes são feitas porque eles pensam no bem do branco também. Eles pensam bom, o branco deve precisar disso que ele está me pedindo então eu vou trocar com ele e mesmo não precisando dessa faca eu sei que o meu vizinho precisa de uma faca então eu vou dar a ele essa faca. Porque essa noção de acumulação ela é completamente oposta à ideia de necessidades coletivas que são tão importantes para os Yanomamis. E é interessante também porque toda a religião do Yanomami ela é muito longe do que eu esperava. quando a gente lê por exemplo sobre mitos fundadores das religiões orientais a gente escuta que o mundo é feito numa casca de tartaruga são coisas muito lúdicas. Enquanto os Yanomamis trazem para a gente algumas relações que você fica se perguntando como é que eles chegaram ali porque estão muito distantes dos estereótipos que a gente tem desses imaginários. Por exemplo os Yanomamis dizem que Omama quando cria a terra coloca barras de metal para sustentar ela e são essas barras que sustentam o céu e é a impossibilidade dos xiamãs de fazerem dançar o chapiriz e manter essa espiritualidade viva que vai fazer com que o céu desabe porque essas barras de metal elas não são suficientes é preciso que se cuide do céu e a destruição das florestas enfraquece essa estrutura. Outra coisa muito interessante que o Davi fala aqui e eu falo sempre Davi porque o próprio Bruce diz o nome do Davi vem primeiro porque a história é dele ele é um mediador ele não se pretende ser um mediador invisível e até por isso ele usa a própria voz no prefácio e no pós-fácio do livro inclusive um pós-fácio muito esclarecedor mas esse protagonismo é do Davi e é interessante porque quando a gente pensa nos indígenas nos povos indígenas nesses povos originários por estarem antecedendo a gente na existência nesse país mas em todo o planeta se for pensar a gente imagina eles como povos que estão ligados ao passado então a gente nega a eles uma possibilidade de existência no presente e no futuro no nosso imaginário quando na verdade é exatamente assim que eles se veem como pessoas do futuro e eles falam sobre isso de um jeito muito bonito que é falando sobre como o homem branco ele é totalmente impossibilitado de sonhar porque quem destrói não sonha quem sonha não destrói se você sonha com o futuro você não destrói as suas possibilidades de viver nele vocês e seus filhos e seus netos e as próximas gerações você não destrói a terra que essas gerações vão viver se você destrói é porque você não tem sonhos você está apegado à mercadoria você está apegado a acumulação e a acumulação não serve de nada então ele mexe completamente com o que a gente entende por indígena e até estereótipos que a gente talvez não tivesse se dado conta que a gente carregava como essa ideia de que indígenas estão no passado tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante essa parte ligada aos sonhos no processo de leitura desse livro eu comecei a escrever os meus sonhos e o Davi depois comenta ele chama as folhas de peles então ele fala de registrar nas peles porque ele considera a folha como a pele da árvore e aí é muito interessante porque ele fala que nós brancos a gente tem o peito tão cheio de fumaça ou seja tão cheio de coisas que nos impedem de ver o que é real e o que é real para eles é essa relação espiritual do macrocosmo com a floresta que nós precisamos registrar nas peles aquilo que é verdadeiro para que a gente não esqueça a gente não tem memória a gente escreve para poder se lembrar das histórias dos nossos antigos isso é muito verdadeiro e isso dói um pouco durante a leitura para quem gosta tanto dos livros é claro que a gente entende que a nossa forma de registro é outra mas para alguém que já falou aqui para vocês diversas vezes o quanto eu admiro a passagem de conhecimento oral em diversas comunidades em povos é impossível não me tocar por essa essa avaliação que o Davi faz né dos nossos atitudes dos nossos modos de pensar e o tempo todo aqui ele nos mostra momentos históricos de destruição dos homens brancos que nos fazem sentir horríveis por sermos descendentes dessa trajetória por ainda estar num país que homenageia essas figuras como os bandeirantes né homens que destruíam a natureza que maltratavam os povos que abusavam dessas mulheres então é é uma porrada de verdade é uma porrada a gente vai falar sobre as epidemias chauara que é uma coisa que também me tocou muito por estar lá durante essa pandemia sobre essas doenças que os brancos levavam que dizimavam as populações sobre como existem essas opressões que vem não só do desejo daqueles grileiros ou do pessoal que desmata as terras os garimpeiros pra conseguir aquele espaço mas que também vem por uma não compreensão de pessoas que estão numa posição em primeiro lugar de tentar ajudar mas que muitas vezes acabam atrapalhando por não entender não só o modo de pensar indígena que permite outras interpretações daqueles espaços e daqueles direitos mas também a possibilidade de autonomia que eles têm e a possibilidade de liderança e protagonismo desses espaços que é o que acontece por exemplo na FUNAI o Davi trabalha como tradutor da FUNAI é assim que ele chega a conhecer o Bruce Albert e muitas vezes ele é colocado em segundo plano pra que uma pessoa que não conheça os costumes daquela aldeia lidere alguma coisa e logo depois a gente tem também o Bruce falando que ele cria uma instituição e que no momento em que o Davi decide criar uma instituição pra cuidar dos Yanomami o Bruce e os companheiros dele desfazem a primeira então incorporam e deixam sobre a liderança dos indígenas e eu acho que é isso quando a gente fala sobre protagonismo no lugar de fala a gente pode ajudar uma causa enquanto ela ainda não tem estrutura pra se representar mas no momento em que ela estiver você tem que dar um passo atrás e dar esse lugar aos verdadeiros protagonistas é muito triste pensar que esse livro é escrito no momento em que a gente tem o PT no poder o Viveiros de Castro faz uma crítica aos governos do PT e apesar do Viveiros estar em outro aspecto político que o meu ao fazer essa crítica eu concordo com muitas delas a gente tem por exemplo a construção da usina de Belo Monte durante o governo da Dilma foi a primeira vez que eu fui pra rua me manifestar contra uma atitude do governo foi contra a usina de Belo Monte essa usina tirou milhares de pessoas das suas casas removeu elas dali mudou os seus hábitos é duplamente triste porque sequer efetividade há nessa obra que faz tão mal a tantas pessoas ali e ele faz toda essa crítica e aí a gente lê isso durante um governo genocida e se houve um povo que o Bolsonaro mirou desde o começo foram os indígenas porque a primeira coisa que ele diz quando ele assume é que não vai ter mais um milímetro de terra demarcada e é tão contraditório que essas pessoas que falam mal das ocupações por direito à moradia se entendam no direito de ocupar essa terra que é o Brasil de invadir espaços que pertencem e que não são improdutivos por esses indígenas e que tentam se utilizar e aqui eu acho que foi uma das minhas percepções históricas mais interessantes do livro ele tenta se utilizar de um argumento que ele é amplamente utilizado na ditadura militar que é algo que o Bolsonaro faz porque assim ele é autoritário mas não é criativo né e aqui comenta que o Geisel é quem começa a popularizar esse debate de que se o índio não usa cocar no dia a dia então ele não tem direito à terra se o índio usa shorts ele não tem direito à terra ou seja você invalida uma identidade que no Brasil a gente entende que a identidade ela funciona por autodeclaração então você se diz uma pessoa negra uma pessoa branca ou indígena você invalida essa identidade que na verdade ela é feita sobre uma medida que é uma resposta ao próprio processo de agressão que esses povos sofreram então o branco vai lá ele obriga o indígena a corresponder a algumas questões porque é dito como civilizado o que o branco faz o indígena ele responde a isso ele adequa algumas questões da própria vivência para estar nessa situação e aí depois o branco diz olha você decolou o que a gente falou pronto agora você é da indígena vou tirar a sua terra esse é um pensamento que ele é anterior a ditadura mas ele é popularizado pelo Geisel e que o Bolsonaro tenta retomar desqualificando esses indígenas que bom que a gente conseguiu reaver o direito dessa autodeterminação dos povos que estava sendo ameaçada nesse governo genocida acima de tudo esse livro é uma experiência é uma trajetória é uma reconexão com a nossa ancestralidade brasileira eu tenho um avô que é ele é filha de uma indígena com um homem negro infelizmente por uma questão de invalidação da riqueza dessa cultura eu nunca vou saber qual é essa tribo indígena que está na minha linhagem assim como eu nunca vou saber de que países africanos vem a minha linhagem também diferente da parte italiana alemã e portuguesa da minha família que eu sei muito bem de onde vem a gente aprendeu que a gente não tinha que valorizar né essa ancestralidade negra indígena e a gente perde a nossa própria história quando a gente faz isso e não foi só por uma questão individual de cada um foi por uma negação do estado ao separar esses povos negros essas famílias negras que vinham pra cá pra serem escravizadas que também colocavam pessoas indígenas em lugares distantes da sua família que separavam grupos aqui no final a gente tem o relato de alguns indígenas que sobrevivem a uma violência causada por garimpeiros e a gente entende o quão próximo da gente está o genocídio desses povos originários então é uma tristeza que a gente perca cada vez mais essas lições e ter esse trabalho esse livro em mãos em que a gente tem um relato o mais próximo possível do oral né é muito belo assim é sentar com o Davi e poder escutar a história de um país a gente sabe que os indígenas brasileiros são muito mais que a Nomame são Pataxó são Tupi-Guarani são Kaiowá mas a gente pode se apegar a alguns desses relatos que historicamente estão mais presentes para a gente como Yanomami como Krenak né o Ailton aí faz belíssimas falas de reivindicação desse espaço dos indígenas e dessa possibilidade de sonhar sabe eles falam aqui que os brancos que defendem de verdade a natureza que defendem as florestas eles têm o peito menos cheio de fumaça e pelo menos com esse elogio eu saí dessa leitura que me emociona quando eu leio que me emociona quando eu falo e eu vou finalizando um pouco por aqui esse vídeo acho que dá para falar sobre esse livro por horas ele modifica a vida com certeza de quem chega ao final e modifica a vida também de quem lê ele parcialmente acho que não dá para sair muito em colume dessa leitura eu agradeço demais a Natasha que participou comigo desse projeto foram tantas pessoas incríveis que passaram por esse projeto que terminaram esse projeto ou não mas que estiveram presentes com as suas contribuições e a gente fez um pouquinho do que o Davi gostaria que a gente fizesse talvez foi uma reunião em volta da fogueira para celebrar os nossos ancestrais as pessoas que vieram antes da gente esses espíritos que permeiam o nosso universo enfim foi uma leituraça obrigada por assistirem esse vídeo até o final um beijo e até a próxima